Tira as traves, ou romper do ego, no peito o ar do fogo da mudança Procure ser sincero, derromper o muro com o anseio da aliança Quem busca alcança, os mano que canta com o amor Sob, sob família, beleza total, fazer um convite pra vocês Domingo agora, mente de vingada, presente, ali no Kenya Club Vários mano, várias meninas, várias meninas da região No hip hop, é só chegar a partir das duas horas Licença pra chegar, mensagem viva, rapa, rap raiz Venho fortalecer a estrutura Na madrugada, palavras virão Alimentarão igual a pão A fome é zero, espero, por dias melhores aqui Sob, sob família, lá de carroleiro me dá esse tremendo certo Pancassu, a gente vem aí com mente brindada Sob lá, domingo Favela vive triste, realidade que nos oprime Empurra a droga e o crime Sem querer entrar, estamos no regime militar Só mostra o maloqueiro, arsenal de rap nacional Leão de respeito, rua, gueto, luta cultural Sob, sob família, aqui na voz, mano na liga, voz e visão, certo? A cena é nossa, eu espero que todos compareçam Porque a vida é nossa e nada dele, certo irmão? Tamo juntos até o final Amado, que nunca seca, sistema...